Atenção, os alunos que estavam na expectativa do resultado da seleção da UFAC, a Universidade Federal do Acre republicou no final da tarde de ontem o resultado preliminar do processo seletivo 2012 com retificação devido a um equívoco nos cálculos da instituição. Em coletiva à imprensa nesta manhã, a UFAC explicou os motivos que ensejaram a medida. Paula Amanda acompanhou. Essa questão do Enem, do vestibular da Universidade Federal do Acre, tudo isso tem causado muitas dúvidas, especialmente naqueles que participaram do processo de seleção e que estão aí ansiosos aguardando o resultado final de tudo isso. Por isso, nós viemos hoje aqui até a Universidade Federal do Acre, nós vamos conversar agora com a reitora Olinda Batista, que vai nos dar mais esclarecimentos em relação ao Enem e ao vestibular da UFAC. Então, reitora, os alunos, os candidatos estão ansiosos por uma explicação mais detalhada sobre como funciona esse processo de escolha, porque eu acho que o que não ficou entendido ainda é justamente essa relação das notas do Enem com a classificação aqui na UFAC. Eu queria dizer que as notas do Enem, da prova do Enem, elas vêm para o edital da UFAC, dentro do edital da UFAC, elas são retrabalhadas a partir de uma fórmula que tem no próprio edital, que é o processo de seleção. Na verdade, ele fez a prova lá e vai ser selecionado aqui, dentro da nota que ele tem, dos pesos que tem na fórmula que tem no edital. E a nota dele lá, evidentemente que vai mudar, porque quando entra no cômputo aqui dos alunos que são concorrentes aqui, ele vai ter a fórmula lá que tem as notas como foram explicadas aqui. A questão dos pesos, a questão dos pesos de cada curso, isso vai fazer a diferença na classificação. Quer dizer, nós estamos fazendo apenas a classificação, mas dentro de um processo que é nosso, com fórmula que é nossa, que foi inclusive a fórmula do vestibular do ano passado. Agora, reitora, o que aconteceu para que vocês tivessem divulgado uma primeira lista e depois retificado essa mesma lista? Essa lista, ela foi equivocadamente, alguns cursos foram feitos, o processo com um peso diferente. Quer dizer, o peso de um foi colocado no outro, foi um equívoco da comissão, houve algum problema lá na hora da passagem dos dados. E a gente corrigiu a tempo, inclusive ontem nós tivemos revendo tudo aí. E o que houve? Uma alteração de lugar das pessoas nas listas. Poucas pessoas saíram, ainda não sei quantas, mas muito poucas saíram da relação de aprovação. Mas como eu disse, é uma relação ainda preliminar, as pessoas se sentirem prejudicadas, nem hoje, amanhã e depois, para recorrer. E a lista oficial definitiva só vai sair depois desses recursos, danar desses recursos, de modo que a gente possa ter segurança de que os classificados serão aqueles mesmos. Reitor, a outra polêmica muito grande que gira em torno dessa questão do vestibular e do Enem é em relação às vagas que serão ou seriam ocupadas por estudantes e candidatos de fora aqui do Estado. Como é que está esse número? Os aprovados são a maioria de fora ou são a maioria acrianos? Como é que está essa questão? Pelas relações, nós fizemos um levantamento, nós temos 76% de residentes no Acre. A grande maioria dos cursos tem curso até com 80% só de residentes aqui. O que diminui são os cursos mais procurados, as engenharias e principalmente medicina. Esse curso aqui tem uma participação baixa de acrianos, mas nós esperamos que com a classificação, com certeza, essas pessoas que fizeram aqui, fizeram em outros lugares, mais próximos da sua residência. E na medida que forem chamados pelo SISU, vão deixando as vagas como ano passado. Ano passado a gente conseguiu, dentro dessa repescagem, colocar vários acrianos dentro da universidade. Não foi em primeira mão. Então aconteceu com o vestibular, vai acontecer com a ANE e vai acontecer sempre, porque é o curso mais disputado. E é por isso que nós estamos aí tentando viabilizar a ampliação das vagas e o que a gente puder fazer para que nós tenhamos mais profissionais do Acre aqui fazendo o curso, melhor. Mas o que eu queria dizer também é que eu li uma matéria que foi, eu não me lembro qual foi a, que 70% dos nossos alunos aqui estão aqui no Acre. Então isso significa que a saúde não está ficando relegada pelas pessoas que fazem o curso aqui. Muitas vezes elas preferem ficar aqui, né? Uma minoria não está aqui, porque 70% é significativo no universo de 100. Olha, o curso de medicina, por exemplo, teve apenas duas pessoas do Acre aprovadas. Aí tem gente aí pelo Brasil afora que costuma dizer que o Acre não existe, né? Já virou até piada. Não, o Acre não existe. Não existe até precisarem do Acre para fazer um curso superior. Gente preconceituosa que diz que o Acre não existe, mas na hora de fazer uma faculdade, aí vem para o Acre. Pois é, né? Mas o Acre não recebe todo mundo de braços abertos, porque o Acre é generoso, tem bom coração, está acima da visão mesquinha, obtusa, preconceituosa de gente ignorante. Podem vir para o Acre, venham para cá e permaneçam, porque aqui é lugar bom para viver. Acre, venham para o Acre.